E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, mais uma dica, hein? Do roteador da Vivo Fibra, hein? Dessa vez perguntaram pra mim se tem como eu colocar o outro roteador da Vivo, um outro HGU, né? De fibra, como o escravo do roteador principal, né? Entrando a fibra nele e no outro sem a fibra. Outras tem como. Então vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então pessoal, num roteador que vai ser como escravo, nele não vai ser utilizado a fibra, hein? Só o cabo UTP. Esse cabo aqui, no caso, eu vou estar conectado no computador pra fazer a configuração. Vamos lá? Configuração dele de entrada, né? 192.68.15.1 Acesse a ele. Ok. Configuração. Rede local. Vamos lá? Usuário admin. Agora vamos colocar a senha, né? Então pessoal, depois que entrou com a senha, depois que essa ser uma opção DHCP, a gente vai desativá-la. O que acontece? A gente vai ampliar o sinal do Wi-Fi. Nesse equipamento, quando a gente entra na opção DHCP e desativando, essas portas LAN, ela não vai sair mais sinal de internet. Ok? Ela só vai dar a entrada aqui e vai distribuir o Wi-Fi, né? Nesse equipamento a gente vai só distribuir o Wi-Fi. Não vai ser possível usar ela pra usar no computador, ok? Vamos lá? Salvar. Já feita a configuração, né? Vamos ligar a outra ponta aqui no equipamento. Ela vai servir só como passagem pro Wi-Fi, ok? Deixa eu entrar aqui. Tô colocando o Wi-Fi 5G que é do outro equipamento, do principal, né? Agora, como a gente vai deixar o outro HDU como escravo, vamos acessar ele aqui. Já conectado, vamos testar no YouTube, né? Por que não? Que nem momentaneo meu vídeo, né? Fazer vídeos atorais. É isso aí, pessoal. Deixa eu baixar. É isso aí, pessoal. Muito simples, fácil e rápido, hein? Como você deixar o outro HDU como escravo, beleza? É isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis da Lá. Fui!